Ciro, esse Henriot é uma surpresa, você sabe que já a primeira vez que você trouxe, que você fez um encontro, se não me engano foi no ICI, foi no ICI né, eu fiquei surpreso porque ele tem uma qualidade excepcional, eu não conhecia, me fala um pouquinho do produtor e... Isso é uma das sortes enormes de ter esse produtor livre, ninguém tem descoberto o Fantasia do Brasil, ele é de altíssima qualidade, ele é um dos cinco produtores que ainda pertencem à família, é um produtor familiar, tem uma coisa raríssima né, cada vez mais rara. Raríssima, com adegas maravilhosas em rancos, pode ser visitado, e por incrível que pareça, eu conheço há muito tempo, como na Mistral já tinha o Rogê e o Bologê, não cabia um outro. Claro. Mas quando eu abri a VIX, na busca por um champanhe o nome se tornou óbvio, não riou, só que eu achava que estava já tomado. Olha, ele estava dando soco. Ele estava dando soco, peguei rapidinho, e o produtor primeiríssimo nível, muito classudo, um lugar que vale a pena visitar também, aliás, o Daniel Sacrifício ia aterrando. É, não é sacrifício para ninguém. E é um produtor, esse foi, eu acho, mas sempre tem uma história diferente. Esse foi uma sorte enorme. Que barba. As duas maiores sortes que nós deram, encontrar produtor desse livro aí no mercado. Maravilha. Ô Ciro, aproveitando esse gancho do champanhe, você acredita que teremos qualidade nessas novas comunas que eles incorporaram, ou isso foi uma coisa assim, meio de, antes da crise, né? Que todo mundo... Olha, eu acho o seguinte, que o início sempre as coisas funcionam. Porque você produz pouquinho, etc. Você é novo, então você quer aparecer pela qualidade. O duro é você manter a qualidade. Eu vejo muito isso. O produtor que faz um vinho, tira a nota 92, já manda a amostra com a nota, mas não se sustenta. Às vezes faz uma safra ou duas boas. Então, o que precisa ser consistência. E que tenha uma quantidade disponível razoável. Então, eu não sei, o ambiente em champanhe mudou radicalmente com a crise. Em uma época de uma total euforia, sofreram muito, muito mesmo. Não tem a concorrência dos exprimantes do resto do mundo. Então, eu não sei te responder. Acho que é muito cedo para responder. É cedo ainda, né? Acho que ainda é cedo. Nós devemos ter o quê? Alguma amostra daqui uns 3, 4 anos. 3, 4 anos. Faltou cedo, né? É, vamos ver. Faltou cedo. Obrigado, Cedo. Tchau, tchau.